Teve um motorista que bateu numa viatura do SEAT, aqui na região central de Londrina, tá? O Buganza, pouquinho antes dele seguir aí pra esses ao vivo durante o programa, ele acompanhou essa história e a reportagem tá pronta, eu te mostro agora. O trânsito está em meia pista nesse momento aqui na rua Pernambuco, porque um carro acabou batendo contra uma ambulância do SEAT. O acidente teria acontecido na João Cândido. Acontece que o veículo continua andando e só foi parar aqui, quase duas quadras depois. A batida foi na lateral da viatura, como não dá pra ver. Nessa parte lateral, na parte de baixo também. A parte onde sobe, aqui também ficou amassado. Agora, o que chama a atenção de tudo isso não é tanto a batida, já que dá pra ver que não amassou tanto. O veículo tá parado do outro lado da pista. Acontece que o carro estava sem documentos e o motorista sem habilitação. Deslocava normalmente pela pista da esquerda, um veículo na minha direita. Acabei de passar à frente da viatura, infelizmente esse condutor aí acabou jogando o seu carro contra a lateral da ambulância. E aí não parou, né? Não, ele tentou sair do local ali, nós não sabemos por qual motivo. Existia ali no interior do carro dele uma criança, uma criança ali passando mal, na verdade, tá com febre. Então, não sei se tentava ainda prosseguir pro hospital ou evadir-se do local, mas o fato é que deixou realmente o local. E sem os devidos documentos também pra tá transitando, né? Essas pessoas, elas são de aldeia, né? São silvículas. Felizmente, acho que não portam, segundo as informações, a carteira de habilitação. Então, a gente tá aguardando todo o trâmite legal da coisa, porque precisamos fazer todo o registro, todo certo, né? Verificar toda a situação pra depois ter uma posição. A gente tá aguardando todo o trâmite legal da situação.